Toda vez que eu ligo pro seu telefone Você diz que é um amigo, é um vizinho Eu aqui deitado, perdido, tão sozinho Não aguento mais E o resto da noite eu chorando Rolando na cama sem paz A dor da paixão, da saudade Não sei qual é que me dói mais Será que estou sendo traído Ou será que aquele amor acabou Se é um vizinho, um amigo Ou seu novo caso de amor A você liga, liga Fala que isso tudo é mentira, mentira Liga, sua voz me faz dormir, me faz sonhar Amor, me diga Que os meus pensamentos é bobagem Diga, que é minha e que nasceu pra me amar E o resto da noite eu chorando Rolando na cama sem paz A dor da paixão, da saudade Não sei qual é que me dói mais Será que estou sendo traído Ou será que aquele amor acabou Se é um vizinho, se é um vizinho, um amigo Ou seu novo caso de amor Ah, você liga, você liga Fala que isso tudo é mentira, mentira Liga, sua voz me faz dormir, me faz sonhar Amor, amor, me diga Que os meus pensamentos é bobagem Diga, que é minha e que nasceu pra me amar Amor, amor, me diga Que os meus pensamentos é bobagem Amor, amor, me diga Que os meus pensamentos é bobagem A CIDADE NO BRASIL